Bem-vindos ao canal Rubro Negro. Inscreva-se para ver tudo sobre o Mengão e melhores momentos, entrevistas exclusivas e curiosidades. Aqui é Flamengo. O Flamengo está interessado na contratação do atacante Ângelo, do Santos, e a diretoria do Clube Carioca está otimista quanto a um acordo com o time paulista. As negociações envolvem uma proposta de 10 milhões de euros aos 55,7 milhões de reais, que é maior do que a oferta inicial de 8 milhões de euros a 44 milhões de reais. Ângelo, de 18 anos, tem 107 jogos, 3 gols e 9 assistências pelo Santos e as negociações estão avançadas. Obrigado por assistir! Deixe seu like, compartilhe e se inscreva para não perder nada do Flamengo. Aqui é Flamengo. Até a próxima!